Agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas de coisas que nós fizemos dentro dos parques da Disney e da Universal Studios Que são as comprinhas mais caras, gente, mas eu já tava determinada a trazer algumas coisas Então teve coisa que eu não arredei o pé, tava caro e eu trouxe mesmo Então se você tá indo pra Disney, eu aconselho você assistir muitos e muitos vídeos como esse que eu tô gravando aqui pra vocês Vídeos de comprinhas pra que você possa ter uma noção de valor, pra você fazer uma lista aí pra colocar no teu orçamento E também pra você ter uma ideia do que você realmente quer comprar pra não chegar lá e sair comprando um monte de coisa desnecessária A primeira coisa que, esse daqui na verdade não é comprinha, são buttons que a Disney dá pra todos os visitantes Então quando você chega no Magic Kingdom, tem logo na Main Street, que é a rua principal Tem um cast member, né, que é assim que eles chamam, os cast members, que são os funcionários da Disney E tem um carrinho e você pode pegar todos, ó, de primeira visita, de feliz aniversário Então esse aqui é muito legal, se você tiver com esse button aqui, tipo, todos os cast members falam Happy Birthday! Tem alguns que cantam Eu não usei, mas eu quis trazer quando sou obrigada, não era meu aniversário, mas eu trouxe, ó Eu peguei um tanto e o Paulo pegou um tanto Porque a gente é uma coisa desgraça, não é mesmo? É mesmo Uma comprinha que foi super útil pra nós foi as Magic Bands Ó, gente, a rosinha é a minha e a azulzinha é do Paulo Nós pagamos 13 dólares em cada uma, mais as taxas Pra quem tem a conta My Disney Experience, nós fizemos o quê? Isso aqui serve pra você entrar no parque sem ter que ficar carregando o seu ingresso de papel ou cartão Não tem perigo de perder Porque você, pela conta My Disney Experience, você linka nessa pulseira aqui os seus ingressos, tá? E o legal é que a funcionária da loja nos ajudou e foi muito, muito fácil Então se você tá indo pra Disney, já coloca aí no seu orçamento pra comprar a Magic Bands Porque é um adianto na vida da gente Ainda no Magic Kingdom tem uma sorveteria chamada Ice Cream Parlor É maravilhosa e é onde vende o sorvete na pia do Mickey Gente, é um sorvete maravilhoso Eu nunca tomei um sorvete de chocolate tão gostoso, sem cêndio ativo Foi 16 dólares e 99 centos E você pode trazer a pia pra casa Eu não sei o que eu vou colocar aqui dentro, mas olha que coisa mais linda Que souvenir maravilhoso Então isso aqui também já estava na minha planilha de gastos que eu queria Porque eu queria trazer isso aqui Falando ainda de souvenirs, nós compramos no Hollywood Studios Esse copinho em formato de BB-8 Olha gente, é um copo de refrigerante Nós pagamos nesse copinho 16 dólares e 99 centos E funcionava como? O primeiro refil vinha junto E durante o dia nós recarregamos esse copinho de graça No restaurante onde foi comprado Nós recarregamos ele o dia todo de graça Então eu acho que isso aqui é uma economia na vida Fora que é muito fofo, gente Porque refrigerante na Disney é caro Então você pega só o refil que é mais barato E ainda traz o souvenir pra casa E nós passamos também na Disney Springs Que eu super recomendo você passar quando você estiver na Disney É um complexo, um centrinho comercial Que é bem próximo aos parques ali E eu também já tinha colocado na minha planilha de gastos Que eu traria algumas canecas Queria trazer todas Já falei que eu sou a louca das canecas Mas eu escolhi essa aqui Que eu vou até chegar mais pertinho Porque é muito amor nessa caneca, gente É a caneca da Bela Da Bela e a Fera E aqui dentro ela tem a assinatura da Bela Olha que riqueza, meu Deus, essa caneca Foi uma das canequinhas mais caras Tá? Ó Vem a logo da Disney Foi 22 dólares e 90 centos Mas eu não me arrependo Quando eu voltar lá eu quero trazer a da Branca de Neve Que é linda E a da Princesa Aurora também Ainda lá na Disney Springs Ó Gente, isso daqui não tem como não trazer Olha isso É a caneca do Zip, gente Ai, meu Deus 22 dólares e 90 centavos 90 centos também E ela vem, ó Não pensem que tá quebrada, tá? É porque é assim mesmo É o detalhe da caneca Olha aqui, que coisa mais linda Ai, bem rica Hum, tomando meu chazinho na caneca do Zip Olha, gente O Paulo resolveu trazer Nós já tínhamos planejado que cada um ia trazer um pouquinho Por quê? Porque nós dividimos a nossa cota assim Eu tinha um tanto de dólar pra gastar E ele tinha um tanto Falando nisso Eu vou fazer em breve um vídeo Falando tudo que foi gasto nessa viagem Então se inscreva no canal Pra você poder acompanhar aí Esses próximos vídeos Como foi que nós nos organizamos E na cota dele Ele trouxe essa canequinha Ai, meu Deus Tem a assinatura do Mickey Brasil Olha Essa aqui tava mais barata Ela tava 19 dólares e 99 centos Gente, olha que lindo Sério É de ficar doido Assim, tem muita caneta legal Bacana Tenho certeza que você vai querer trazer todas Nós fomos jantar no Bubba Gump E no Hard Rock Café E aí, é o seguinte Tinha uma promoção lá Que se você pedisse um determinado drink Você podia trazer o copo pra casa Olha, gente O Paulo pediu uma Pink Lemonade Aqui nesse copo do Bubba Gump E aí você pagava a sua conta E se direcionava diretamente pra lojinha Que eles tinham lá E retirava o seu copo Inteiramente de graça No Hard Rock Café também A mesma coisa Esse copão lindo aqui Eu trouxe até os negocinhos de mexer Porque eu sou dessas Eu sou bem boba Eu gosto de, tipo, trazer tudo Mas eu achei bem bonito E ó Aí trouxe também Isso aqui que era de mexer assim Então trouxe Porque eu não sou obrigada E eu achei super legal É mais uma recordação, né, gente? Olha que lindo Ainda em Disney Springs Comprei esse porta-retrato Que é pra colocar foto Não é um porta-retrato Não sei dizer como é o nome desse trem aqui Mas você coloca a foto aqui Foi 15 dólares e 99 centos Que a gente ama Star Wars Foi numa lojinha lá da Disney Springs E nessa mesma lojinha Nós compramos esse imã de geladeira 6 dólares e 99 centos Olha que bonitinho Bem fofinho Aí na loja Na mesma loja onde nós compramos as canecas Esqueci de falar pra vocês Que essa caneca da Bela e a Fera Do Zip Essa daqui, ó Do Mickey Que o Paulo comprou Nós compramos na World of Disney Que é a maior loja da Disney Que fica na Disney Springs Aí nós compramos também esse Ai, gente Olha isso aqui, gente Que coisa mais fofa É uma latinha de achocolatado Do Mickey, gente Precisava comprar isso aqui? Não precisava Tava de 12 12 dólares e 99 centos É super caro Mas eu quis trazer Ainda na Disney Springs O Paulo comprou também Mais uma caneca Só trouxemos canecas da Disney Me deixa que as compras são minhas Clique em gostei desse vídeo Por favor Porque eu comprei muita caneca Então Eu tô mostrando aqui pra vocês Com muito carinho Então clica pra mim em gostei Vai Ó Então Essa aqui Nós pagamos 19 dólares E 99 centos Não sei nem se vou tomar café Nisso aqui, queridos Mas eu trouxe Porque é muito bonitinho Ó Lindos demais Compramos no Magic Kingdom Na loja Emporium Que também tem bastante coisa Essa lembrancinha, gente É um imã Um imã de geladeira Que é a réplica do castelo Na real Eu queria um globo Sabe aqueles globos? Tipo de Natal Só que tava 54 dólares Então eu resolvi trazer O imã Que tava 9 dólares E 99 centos Gente Não desiste de mim Continua assistindo o vídeo Que agora eu vou mostrar pra vocês Comprinhas da Universal Studios Comprei muita coisa também Na Universal, tá? Primeira coisa que eu comprei lá Foram Na loja da Universal mesmo Chama Universal Store Que eu comprei isso aqui, ó Essa rosquinha Dos Simpsons Gente, olha que coisa fofa 9 dólares E 95 centos E aí trouxe também Esse Isso aqui, gente É um imã de geladeira Não sei se eu falei Mas enfim Tá? 9 dólares E 95 centos E trouxe isso aqui também, ó Que é um imã de geladeira Que é a claquetezinha E foi 6 dólares e 95 centos Olha que amor isso aqui Tudo souvenir, né, gente? Tudo pra gente lembrar da viagem Agora Uma outra compra Que Podia estar custando 100 dólares Eu ia trazer Ah, meu Deus Que rica Mentira Mas eu já tinha planejado De trazer isso aqui Olha que coisa mais linda O meu moletom Da Grifinória Gente Comprei lá na área De Harry Potter E ele é lindo Maravilhoso Vocês sabem que eu moro Em Curitiba Então pra mim Isso aqui vai ser Ai, tô apaixonada Nisso aqui Olha aqui, gente Esse bordado Que coisa mais linda Ó Isso aqui saiu Custou-me Olha que lindo Simplesmente 62 dólares e 95 centos Não converte, querida Não converte Que é pior Se você é fã de Harry Potter Você vai trazer E o que mais? Compremos também Os feijõezinhos mágicos De todos os sabores De Harry Potter Então foi 10 dólares e 95 centos Já quero voluntários Pra gravar comigo O vídeo Experimentando Os feijõezinhos De todos os sabores Do Harry Potter Do Harry Potter Também Comprei O maravilhoso Sapo de chocolate Né, gente Que é um mega sapo E eu queria muito Ó, vou mostrar o sapo Pra vocês Ele tá meio quebrado Meio cagado Mas tá tudo bem Mano É um sapão de chocolate E eu queria muito Que tivesse vindo Na verdade A gente só compra O sapo Por conta do quê? Da figurinha Eu queria muito Que tivesse vindo A figurinha do Dumbledore Mas veio A da Heaven Claw E tá tudo bem Quando eu voltar Pra lá um dia Em nome de Jesus Voltarei Vou comprar mais um sapo E vou assim Completando a minha coleção Se você assistiu O vlog De quando nós Estivemos no Beco Diagonal Vocês viram Que eu experimentei A cerveja amanteigada E o Paulo Resolveu trazer Comprar A cerveja amanteigada Nessa canequinha Aqui Também foi 16 dólares E 99 centavos Esse daqui Não podia fazer refil Tá, gente Mas nós trouxemos Pela lembrança mesmo É bem simples Mas a gente ama Harry Potter E é bem parecida Se eu não me engano Na verdade é igual A canequinha Que eles tomam A cerveja amanteigada No filme Então 16,99 centavos Na Universal Studios Também tem o mesmo sistema Que a Disney De refil De balde de pipoca E de copo Pra refrigerante E eu já tinha colocado Na minha planilha De gastos Para trazer o que? Ah! Esta rosquinha Gente Dos Simpsons Olha que coisa maravilhosa É uma garrafinha Fofíssima E também foi Super, super útil Na primeira No primeiro refil Que veio a garrafinha E o refil de refrigerante Nós pagamos 15 dólares De 99 centavos E depois Eu podia usar No parque todo E o refil de refrigerante Na Universal Alguns custavam 1,49 centavos Outros 2 dólares Então foi bem tranquilo Isso aqui também vale Muito, muito a pena Se você quer economizar No parque Tá bom? E aí fica um souvenir E quando eu voltar Pra lá Eu posso levar A minha garrafinha Em formato de donut Do Simpson Outra coisa Que nós trouxemos Muito de lá Foi Funkos Ai gente Funko do Harry Potter Funko do Stranger Things Porque nós somos Os loucos Dos Funkos E aqui no Brasil Tá muito caro Né gente? Então assim ó Eu vou deixar passando Daqui a pouco Um takezinho Mostrando todos Que nós compramos Porque senão Vai ser o que? 50 mil minutos De vídeo E vocês vão me matar Mas enfim Variou um pouquinho De 12,99 A 17,99 Uma média Que você pode colocar Aí se você é tão Apaixonado por Funko Quanto nós É uns 15 dólares Mais ou menos Tá? Em lojas variadas A gente achou No Outlet Premium No Clearance Também A gente achou Lá em Kissimmee Então vou deixar Aqui passando Pra vocês A média Que eu gastei Em cada Funko Foi 15 dólares Mais ou menos Confere aí Todos os Funkos Que eu trouxe Gente Foi isso Me desculpem Se o vídeo Fica longo Mas realmente Não tem como Ser diferente Porque eu comprei Muito com a Careco Muito obrigada Por assistir Até aqui Se inscreva no canal Seja bem-vindo Seja bem-vinda Me acompanha no Instagram Que é Arroba Casada e Maquiada Pra você Acompanhar lá Todos os dias Da minha vida Se inscreva no canal E ative as notificações Isso é muito importante Senão o YouTube Não te avisa Quando eu publicar um vídeo Vou deixar aqui No box de informações E vou deixar aqui também Passando Os vídeos da nossa viagem O primeiro vídeo De comprinha Então acompanha tudo comigo Eu tenho certeza Que você vai gostar E compartilha esse vídeo Com alguém que está Indo viajar Pra Disney Tá bom meus amores Um beijo enorme Obrigada pela companhia De vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau